Fala galera, eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, esse aqui é o primeiro vídeo de FR Legends aqui É um jogo de drift, tá galera? E ele é bem realista Hoje nós vamos fazer alguns drifts aqui, só pra começar mesmo Nós vamos fazer esse circuito aqui O Edu tá de chevette, mas em breve eu vou ter meu chevetinho aqui Mas por enquanto é só o E86 mesmo e o STs que eu tenho Mas então se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo Essa série aqui nova que vai começar se você gosta de FR Legends E pra você não perder outros vídeos de outras séries e pro YouTube te recomendar mais vídeos Além dessa série de outros também que eu faço aqui no canal Platilhe com seus amigos se vocês puderem, tá? Se vocês puderem e se vocês quiserem Mas se vocês não quiserem ou não puderem, não tem problema Só de vocês gostarem de assistir aqui eu já fico feliz com isso Mas então agora vamos pro vídeo O Edu sai da minha frente Acabou que ele bateu Eita! O Edu tá meio descontrolado aqui hoje Acabou que ele bateu ali Bateu não, né? Saiu do controle Vamos fazer uns drifts aqui Eu quero... Isso aqui é um... Eu vou fazer algumas coisinhas Mas eu ainda não bolei muitas séries pro jogo Mas as séries até agora que eu bolei eu acho que vocês vão gostar Ó, o Edu não tá conseguindo me acompanhar Não, o Edu tá fazendo drift ali, hein? Opa Opa Calma Andando de lado aqui Eu acho que pra iniciante eu iniciei até que bem Eita! Maluco Virou pra lá, vai, maluco Calma Vamos virar aqui Ó, ó Andando de lado, hein, galera Olha Olha Eu vou falar a verdade Eu tenho praticado um pouco aqui nesse jogo Mas eu já jogava ele há algum tempo também Ó O Edu sabe, hein O Edu sabe fazer drift Ele faz drift E na verdade Pelo que eu lembro Ele faz drift já há muito tempo nesse jogo aqui Eu comecei... Só alguns meses que eu comecei aqui Calma 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 Opa 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 Ó, galera Até que eu acho que eu tô levando bem nos drifts aqui, hein Roubaram meu... Roubaram o para-choque dele Ô, dó Ó o para-choque Fih, dizeram que roubaram o para-choque dele Eu acho que ele soltou o para-choque dele Não parafusou bem os parafusos, né? Opa Vamos virar aqui Opa Eita Olha o outro vindo na contramão ali Ai Quase que eu bati Quase que eu bati Se eu não tiver batido Eu tirei um fino ali Ei Ah, mano Sério que eu... Sério que eu quebrei Alascou o meu para-choque ali Tem que consertar Se vocês souberem Por que que meu carro fica dando esse trimelique Quem não reparou Quando eu fui parado Ele fica dando uns... Ele fica tremendo Fica tremendo ali Tem até um inscrito aí Que já teve um E86, né? Tacum Fujuar Tem um cara que se chama Tacum Fujuar Aqui Ele já teve um E86 Eu acho que ele deve saber a resposta As principais... Opa Uma das principais coisas que eu gosto nesse carro é... Farolzinho escamoteado Às vezes eu tô fazendo drift com os caras Eu distraio eles É... É do... No... Galera, vocês viram isso? Ele tirou um fino de mim ali É... Vocês viram? Ele tirou um fino Aí vamos fazer a curva Eu já tô... Ele tá atrás de mim É, galera Como eu disse pra vocês O carro fica tremendo, ó Se vocês souberem o problema aí, tá? Pode comentar aí Que eu vou ler os comentários Não, mas que maluquice esse jogo aí Eu gostei Gostei do jogo aqui Ó, ó Opa Ó o outro para-choque dele aqui Mais um para-choque Perdeu os para-choque Perdeu mais dois para-choque Eita Nosso, pai Quase Não... Ui Nosso Deus Não, agora não deu Agora não deu Mas eu escapei duas vezes ali dele bater em mim, hein Ele não fez Você é meio barbeiro, hein Vou dizer... Desculpa falar, mas eu acho que ele é meio bar... Querendo bater em mim, que Ai, 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 ai Parece que esse truênio, ele é de ferro, eu não sei porquê Claro, é de ferro, né Mas eu acho que esse para-choque dele é uma parte... Lá quando eles foram fazer a combinação, né A... A corporação do para-choque Acho que eles colocaram uma parte de... De aço ali A causa que eu bati no Edu Arrancou um para-choque dele ali E o meu só amassou Ele não saiu pra fora Opa Ó, tô igual um contador de grama Calma Ou... Ui, ui, calma Nosso Nosso Deus, Edu O Edu caiu pra bordo do mapa Coitado Ó, o Edu entrou ali de novo Sério, que legal Deixa eu esperar ele aqui Agora eu vou entrar Entrar ele de novo Eita Opa Esse carro, às vezes, ele dá umas aceleradas sozinho Olha ali, olha ali Olha o outro mandando drift, ó Calma Ai, ui, ui Quase que eu bati ali Opa Calma Calma Nossa, Deus Nossa, estamos alinhados aqui Eita, meu filho Você vai... Quase bateu em mim ali Olha que o... O... O cheveto dele ali Aquele ali é o cheveto original E o cara está chegando perto Eu tenho um 60 HP a mais que o cheveti Eu tenho 60 HP a mais que o cheveti Opa, 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 opa Quase que foi ali Quase que eu bati Meu cara fica toda hora no trimelix aqui Calma Ai Nossa, eu tirei um fino dele ali Olha ali, olha ali atrás Ui, quase que eu bati Quase que dá se distrair e dirigir ao mesmo tempo Eu vou... Eu vou dar um drift por aqui agora Já fiquei muito lá dentro Aqui, ó Opa, opa, opa Eita Ele vai cair Nossa, o Deus Esse aí quase caiu, hein Vamos lá Vamos ver se eu consigo correr mais aqui Ah, pelo menos, né Ó, vamos Vamos de drift Vamos andar o drift aqui Cortando a grama Aproveitando aqui Isso aqui a gente nunca Nunca Nesses mapas aqui A gente não Né, que tem grama Nossa, Deus Ah, ele já sei onde ele ficou Ah, ele caiu Opa Opa Calma Entrou ali de novo Eu tô impressionado como eu tô conseguindo fazer drift bem nesse jogo Antes eu não conseguia fazer Antes eu ficava todo confundido pra mexer nos controles Agora não fico mais Eita O outro ali tá rodando que é uma beleza Opa, 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 opa Calma Nosso Deus Vocês viram, galera O cara quase bateu em mim Calma aí O cara tá rápido Cadê ali, hein Opa, opa E rodou 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 Ele subiu de novo ali Agora eu já tô na frente Vamos um pouco aqui na câmera do capô Olha os farolzinhos ali embaixo Olha os farolzinhos Olha ele atrás Na verdade isso aqui é a câmera do teto, né Olha É a câmera do teto, na verdade Opa Opa Calma Não Ai, eu caí Aí voltei Olha, galera Desculpa Teve um probleminha técnico É que acontece que o burro aqui Escorregou e saiu do jogo, sabe Ah, já tamo aqui de volta, tá Vamos continuar fazendo drift isso aqui Eita Não vamos cair de novo, né Pelo amor de Deus Não, meu carro fica cortando grama aqui Fica patinando toda hora Opa Ui Nossa Deus Passamos perto aqui agora Passamos um perto do outro aqui Vamos, acelera Olha Ali, veio de novo Opa Uuuuui Vocês viram isso, galera? Eita 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 Já vem ele ali Aí 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 calma Opa Quase Opa 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 Edu, você deu uma olha agora, hein Vamos, Edu Vamos, vamos Vamos, Edu Vamos Ali O bicho tá tentando vir Ele tá tentando vir, né Parece que ele tá conseguindo, né Parece Uuuu Calma, 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 calma Eita A prova de firmeza aí Edu sumiu Nossa, o Deus Caiu ali Agora que eu vi o nick dele caindo Coitado O Edu entrou de novo Segura O Edu saiu ali Ele saiu De dentro do Lugar fechado aqui Eu vou ir atrás dele Ele tá por aqui, olha Olha ele ali Olha o meu Eita Ele pegou o trueno dele Pois é Ainda bem Eita Mano, esse cara é louco É louco Eita Não, Edu Ele pegou Aí você foi ruim, hein, Edu Você foi ruim Seu amigo, hein Nossa, o Deus Chega pra lá Vem Ai, galera Essa manobra Eu amo fazer isso Os caras Às vezes Tão me perseguindo Aí eu puxo o freio de mão E viro na frente deles E eles tomam um susto E desviam na hora Calma Deixa eu arrumar o carro aqui, né Calma, Deus Mantenha Tá bom Vou ficar aqui Sai, ô Uma coisa que eu não sei É fazer borrachão Nesse jogo Os caras ficam Fazendo borrachão Eu não sei como faz Esse carro aqui Original ele deve fazer, né O carro tem 130, 140 cavalos Calma Opa O maluco vem de ré ali, né Ótimo Ele vem de ré Tô deixando o Edu pra trás Eita Ai, ai, ai Ó Parei direitinho aqui Agora Mas então galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui Ó Edu fica quieto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui É o primeiro vídeo de FR Legends aqui no canal Se vocês tiverem gostado mesmo Eu vou trazer mais episódios E pra provar isso Vocês deixem um like Se inscreve aí no canal E ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo desse jogo E de outros que eu trago aqui no canal Quando sair Sem contar que aí eu vou ver Que vocês estão gostando Compartilhe com seus amigos Se você não puder E você Ou você não quiser Pra mim não tem problema Só de você gostar de assistir Que eu já fico feliz com isso Mas então foi esse o vídeo Até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri